Falar da Vila Flex Colchões, tem gente uma promoção maravilhosa que é o Liquida Janeiro. Liquida Janeiro é na Vila Flex. Olha que promoção bacana, estão falando de um Eco Flex. Marca Eco Flex é de qualidade pra você de R$ 2.679 por R$ 2.190. Tá, ó, divide em 10, sem juros o cartão, de R$ 2.190, parcelas de 10, 10 parcelas, sem juros de R$ 2.190. Você tem esse conjunto maravilhoso, relax, conforti com molas ensacadas nessa linda cor, acabamento perfeito, gente. Acabamento perfeito é, sem sombra de dúvida, um kit, um conjunto, um dos melhores da Eco Flex. Você sabe que Eco Flex faz bem, dormir bem, é a marca, melhor marca do Brasil. Eles são especialistas, é tecnologia agregada com material, com matéria-prima de primeira. Então, compre que você vai amar. Gostou? É na Vila Flex Colchões, gente. Avenida Manuel Conceição, 607, na Vila Resende. E Avenida Dois Cois, 437, no Piracicamirim, Vila Flex Colchões.